Três fatos cientificamente inexplicáveis sobre a imagem de Guadalupe. Um dos mais impressionantes, o manto tem características de um corpo humano vivo. No dia 12 de dezembro de 1531, Nossa Senhora apareceu no México para um indígena de 57 anos chamado Juan Diego. A quem ela pediu que recolhesse com a sua tilma um manto típico feito de tecido muito pobre, rosa de castela, que tinham florescido apesar do inverno, e as presenteasse ao arcebispo Dom Juan de Zumahraga como prova das aparições. Quando Juan Diego desdobrou o manto com as rosas diante do arcebispo, as pessoas presentes perceberam que estava impressa sobre a tilma do indígena a imagem que hoje o mundo inteiro conhece como de Nossa Senhora de Guadalupe. Acontece que essa imagem impressa sobre o manto de São Juan Diego tem características extraordinárias que desafiam a ciência há cinco séculos. A imagem sobre o manto não é pintura e é impossível fazer qualquer réplica dela. O manto, tecido principalmente com fibras de cacto, é de qualidade muito baixa. A sua superfície áspera, já difícil até de vestir, torna-se quase impossível a preservação de qualquer imagem pintada nela. A imagem de Guadalupe, no entanto, está intacta nesse manto há quase 500 anos. Os cientistas e peritos em fotografia que a estudaram garantem que não foi usada qualquer técnica de pintura adequada a este tecido e nem sequer existe nele traços de pincel. Em vez disso, o que se descobriu é que a imagem foi literalmente impressa, toda ao mesmo tempo sobre o manto, e que sua coloração não apresenta elementos nem animais nem minerais, além de mudar ligeiramente o tom conforme o ângulo do qual é vista. Como se não bastasse, embora o manto seja tão grosseiro, a parte dele sobre qual a imagem ficou impressa se tornou suave como seda. Nunca se conseguiu replicar nenhuma imagem com as mesmas propriedades da que está impressa no manto de Juan Diego. A começar pelo próprio fato de que ela perdura quase 500 anos sem descolorir no tecido de péssima qualidade. As melhores aproximações foram obtidas pelo artista Miguel Cabrera, no século XVIII, que descreveu a imensa dificuldade de recriar essa imagem mesmo nas melhores superfícies. A imagem contém ainda um sem fim de detalhes que impressionam. O cabelo solto da Virgem de Guadalupe é um símbolo asteca da virgindade. Uma das mãos é mais morena e a outra mais branca, indicando a união entre os povos. As 46 estrelas impressas no manto representam exatamente as constelações vistas no céu na noite de 12 de dezembro de 1531. O raio do sol, maior divindade venerada pela cultura asteca, se intensificam justamente no ventre da imagem de Maria, que está grávida. A lua sobre os pés, além de evocar a mulher vestida de sol, com a lua sobre seus pés, descrita no Apocalipse, também evoca o próprio nome do México na língua asteca, centro da lua. O anjo representado com asas de pássaros típicos da região da cidade do México, simboliza a junção entre a terra e o céu. O manto tem características de um corpo humano vivo Em 1979, o biofísico Dr. Felipe Calahan, da Universidade da Flórida, analisou o manto com tecnologia infravermelha e descobriu que a malha mantém uma temperatura constante de 36,6 a 37 graus Celsius, que é a temperatura normal de uma pessoa viva. O médico mexicano Dr. Carlos Fernandes de Castilo, também examinou o tecido. O médico encontrou sobre o ventre de Maria uma flor de quatro pétalas, que os aztecas chamavam de Nahu Olim, símbolo do sol e da plenitude. Prosseguindo seus exames, o Dr. Fernandes de Castilo concluiu que as dimensões do corpo de Nossa Senhora na imagem eram as mesmas de uma gestante há poucos dias de dar à luz. E 12 de dezembro, dia da aparição, é bem próximo de 25 de dezembro, Natal. O oftalmologista peruano Dr. José Alt-Tosman se concentrou em estudar os olhos da imagem da Virgem de Guadalupe. Com magnificação de 2.500 vezes, ele identificou reflexo de até 13 indivíduos em ambos os olhos, com proporções diferentes, exatamente como acontece quando o olho humano reflete uma imagem. Parece ser a captura do exato momento em que São Juan Diego desdobrou o manto diante do arcebispo Zumahraga e das demais pessoas presentes na ocasião. O manto, apesar da péssima qualidade, parece ser indestrutível. Em 1785, durante uma limpeza de vidro que protege o manto, derramou-se solvente de ácido nítrico sobre grande parte da imagem, que deveria ter sido instantaneamente corroída. No entanto, a imagem se restaurou sozinha em 30 dias e continua intacta até hoje, com pequenas manchas somente em partes do manto que não contém a imagem. Em 1921, o militante anticlerical colocou diante da imagem da Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe um vaso de rosas que na verdade continha 29 cargas de dinamite. A explosão fez voar pelos ares, desde o piso até o genoflexório de mármore, atingindo até mesmo janelas a 150 metros de distância. Um pesado crucifixo de bronze e os candelabros de metal que estavam ao lado da imagem se retorceram com a força da explosão. No entanto, a imagem e seu vidro de proteção, que nem sequer era a prova de balas, ficaram perfeitamente intactos.